A Carta aos Hebreus, ela trabalha em boa parte dos seus capítulos sobre o sacerdócio de Cristo. O autor da carta, que não se sabe exatamente quem é, fala que Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. E todos aqueles que são constituídos sacerdotes na igreja são sacerdotes segundo a imagem de Cristo. São, participam do sacerdócio de Cristo. E a leitura de hoje começa dizendo, da Carta aos Hebreus, todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo e instituído em favor do povo. Mas esse sacerdote é constituído de fraqueza. Ele também tem pecados. Ele está diante do povo, ele está oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo e também pelos seus pecados. Por isso, gente, que o sacerdócio católico dentro da igreja, nós que somos chamados a esse ministério, que é grandioso. Pelo meu ministério, eu posso perdoar os pecados. Pelo meu ministério, a Eucaristia vem até nós. Pelo meu ministério, muitos são inseridos na igreja pelo batismo. Pelo meu ministério, pessoas são unidas pelo sacramento do matrimônio. Isso é grandioso. Ninguém é digno de receber o sacerdócio. Ninguém. A leitura também diz, a não ser aquele que foi chamado por Deus. Só que nós, gente, nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis. Os padres não são perfeitos. Os padres têm uma história, os padres têm uma família, os padres também têm feridas, os padres não têm poderes ilimitados por si mesmos. Nós somos limitados. E nós, na igreja, precisamos entender isso. Tem um documento da igreja que fala sobre o sacerdócio, que fala que Deus, ao chamar um homem ao sacerdócio, ele não anula a personalidade da pessoa. Eu, o padre Rafael, tenho uma personalidade, o padre Omar tem uma, o padre Márcio tem outra, o padre Rogério tem outra, o padre André tem outra. Todos nós somos chamados, mas somos limitados. E nós, padres, também precisamos entender isso. Saber os nossos limites. Tem dia que o padre vai estar estressado, tem dia que o padre vai estar cansado, tem dia que o padre vai estar mais feliz, tem dia que o padre vai estar mais quieto. Gente, isso faz parte. Nem todo dia a gente está bem. Vocês, todos os dias, vocês estão bem? Todo dia está mil maravilhas? Não. O padre também. Tem dias que o padre não está bem. As pessoas falam assim, nossa, o padre não trabalha, o padre não faz trabalho braçal. Mas é aqui, a cabeça. É maravilhoso, mas você escuta, você tenta aconselhar, você tenta falar. É trabalhoso, gente. É trabalhoso. Por isso que nós precisamos rezar pelos padres. Por isso que nós precisamos rezar, para que Deus nos ajude. E nós, padres que somos limitados, precisamos entender isso. O padre precisa dos seus momentos, o padre precisa estar em contato com a família, o padre precisa, às vezes, respirar um pouco, o padre precisa cuidar da saúde, importantíssimo, o padre precisa de férias. Por isso que o direito canônico fala que o padre tem direito anualmente a 30 dias de férias. Eu falei, padre Omar, esses dias, quantos dias de férias o senhor tirou esse ano? Nenhum. Eu tirei cinco dias. Está errado. Nós somos limitados. Eu não sou São João Maria Vianney, não sou São Pio de Pedro, eu sou o padre Rafael. Nós somos limitados. Os padres também precisam de um tempo que ele dê uma respirada. férias, é férias. Não é retiro do clero, não é peregrinação, não é um dia que vai aqui ou ali, mesmo que distraia a cabeça, férias é férias. É desligar a cabeça, continuar rezando, claro, pessoalmente, não é deixar a oração, mas se desligar um pouco e deixar que Deus reponha as nossas energias, as nossas forças, para exercermos o nosso ministério. Música